Não vai me zoar falar que eu tô mentindo, né? Bom, vamos lá galera, hoje nós vamos falar sobre a lendária extinta Maravilhosa! Banda Filhos de la Luz Filhos da Luz Cara, quantas coisas, né? Filhos da Luz foi uma banda que não gravou nenhum CD Teve apenas uma formação e durou aí praticamente sete anos Bom, vamos lá, vamos juntar os pontos aí Quando eu comecei a compor, então nada mais justo do que querer tocar essas músicas também, né? Então eu tive a maravilhosa ideia de montar uma banda E aí, como na igreja lá onde eu tava Já tinha o Vitor, que tava aprendendo a tocar batera Já foi ele mesmo que eu escalei, né? Já era meu amigo, né? Já tínhamos gostos musicais bem parecidos e tal Então não foi difícil fazer o convite pra ele e convencê-lo a tocar comigo em uma banda O que a gente precisava depois era de um guitarrista e um baixista Já que eu já cantava, então obviamente eu acabaria assumindo os locais E aí o que a gente fez, né? Eu tinha um amigo de escola, o Felipe Que carinhosamente as pessoas chamam ele de Filipão E ele era um cara que eu conheci lá na escola, quando eu comecei a quinta série E ele era um cara que tava no pagode, mano O cara tava no pagode, velho Eu tirei o cara do pagode, eu nem acredito nisso Aí a gente começou a trocar ideia Ele era um crente que tava meio desanimado na época E tava tão desanimado que chegou a começar a ouvir pagode Ai meu Deus Ele tava meio balançado com a igreja, né? Ele era da Assembleia de Deus na época E aí conversando com ele e tal Apresentei esse tal, que fruto sagrado pra ele E aí eu resgatei de volta pro rock and roll Também mais tarde a gente começou a ouvir Guardian, P.O.G E Oficio G3, entre outras coisas aí Mas a princípio foi esse tal que fruto sagrado que ganharam ele, né? E eu trouxe ele de volta pro rock E aí veio a ideia de chamar ele pra tocar na banda também O porém era que o Felipe não sabia tocar Eu também não sabia Acho que já partiu na cabeça dele De que, poxa, se o cara tá me chamando pra tocar numa banda É porque ele sabe tocar Mas... não E aí eu fui falar com ele Ele falou, ah, mas eu não sei tocar direito e tal Eu falei, não Eu te ensino que eu sei Todo mundo que já tocou comigo Sabe Inclusive se você que está vendo esse vídeo Toca Ou já tocou comigo Escreve aí no comentário se eu estiver mentindo Não vai me zoar falar que eu tô mentindo, né? Porque o que eu sempre prezei Pra pessoa poder tocar comigo É ela ter vontade Tá ligado? Não é a pessoa ser virtuosa Ser um puta guitarrista Ou ser um puta baixista Ser, nossa, um batera Monstrão Não, eu nunca cobrei que a pessoa fosse super habilidosa em alguma coisa Porque eu não sou Eu fui um cara autodidado durante toda a minha vida musical Eu parti do princípio de que qualquer um poderia saber mais do que eu Ou o mesmo tanto do que eu Então a pessoa, pra ela entrar no meu projeto Se fosse filho da luz ou o Felipe Freak Ou o que viria depois O princípio sempre foi o mesmo Sempre foi que a pessoa tivesse vontade de tocar Me conhecesse, soubesse da minha mensagem Do meu propósito Da minha intenção com a música Pra poder saber onde tá se metendo Tá ligado? E saber o que esperar Então com o Felipe também não foi diferente Eu falei, olha mano Se você tiver vontade e interesse de tocar Eu te ensino o que eu sei A gente troca figurinha, troca moeda E vamos Entendeu? E assim foi Eu dei umas aulas de algumas coisas pra ele que eu sabia E depois ele foi estudar guitarra Com outros professores Em escola de música e tal E desenrolou muito bem E aí, que a gente não conhecia nenhum baixista na época A gente não conhecia nenhum baixista Então a gente começou a esboçar os nossos primeiros ensaios Os nossos primeiros projetos e tal Foi um tempo muito conturbado assim, né? Porque a gente era muito novo Não tinha dinheiro pra pagar estúdio, pra ensaiar, nem nada Então a gente dependia inteiramente da igreja Pra poder fornecer espaço Pra gente poder usar os instrumentos e tal E dependia também na disponibilidade de alguém Ir lá abrir a igreja Ou de alguém ir com a gente Pra gente poder ensaiar Então Era muito difícil a gente conseguir organizar alguma coisa Geralmente a gente organizava alguma coisa na minha casa Pro Vitor era muito difícil dele vir Porque ele morava muito longe de mim Na época, né? Ele morava da distância que eu comentei no primeiro vídeo De 5,5 km até a igreja, né? Eu morava 5 km pro lado E ele praticamente 5 km pra outro Era muito oposto Mas como meu irmão é cunhado dele Então a gente fazia uns bem bolados de vez em quando Do meu irmão trazer ele pra minha casa Mas era muito difícil da gente conseguir se reunir O Felipe não Porque a gente estudava junto Então a gente morava em bairros próximos, né? Então era bem mais fácil da gente se encontrar Eu lembro até que uma vez Meu irmão apostou com a gente Que a gente tava tentando sempre marcar alguma coisa Marcar reunião, marcar ensaio E nunca dava certo E aí eu lembro que ele apostou comigo assim Te dou até tal data, tal acontecimento Pra você fazer alguma coisa Pra você ensaiar Pra você se apresentar a algum lugar Pra você fazer alguma coisa Tá muito devagar esse negócio aí, meu Vocês tão muito enrolados E a gente não conseguiu bater essa meta dele, né? Eu tenho quase certeza que foi a data dele casar Eu acho que, se eu não me engano, ele casou em 2003 É, eu acho que foi isso mesmo Se eu tiver errado, Ricardo, me corrija aí nos comentários Mas eu acho que foi isso mesmo Ele apostou comigo até o casamento dele Que eu iria fazer alguma coisa E a gente não conseguiu A gente não tinha baixista Era eu, o Vitor e o Felipe Tinha algumas músicas Mas a gente não conseguia se reunir pra ensaiar Eu não tinha guitarra Então era muito complicado E a gente passou um bom tempo assim A gente não desistiu da ideia Mas a gente passou um bom tempo nessa dependência De alguém estar com a gente Ou autorizando a gente pra poder ensaiar Alguma coisa Os primeiros ensaios que a gente fez A gente usou os equipamentos da igreja Eu me lembro muito bem Que eu usava, como diz o Douglas Itmura A tão falada, né? A Tajima Cor de verde água Ou azul calcinha Como alguns dizem Que se perdeu no tempo aí Ninguém sabe onde foi parar essa guitarra E era uma guitarra muito boa Uma guitarra muito especial Que todo mundo correu atrás dela E ninguém sabia onde ela foi parar Mas enfim E a gente passou um tempo assim Alguns anos, na verdade Nessa correria de poder ensaiar Dificuldades pra ensaiar Por causa de autonomia Por causa de dificuldades pra se reunir Então era muito difícil A gente conseguir fazer alguma coisa Mas a gente continuava Trabalhando meio que em off ali Como a gente ia na mesma igreja Então se eu componho alguma coisa Eu ia lá e mostrava a letra pra eles Ou então A gente sempre dava um jeito De mostrar o que tava rolando em off Pra todo mundo se manter antenado E aí até que aconteceu O nosso primeiro evento O primeiro evento onde a gente tocou Eu não lembro o ano exato Teve um louvorzão, né? Um festival de louvor na igreja Onde a gente ia E aí eu falei Pronto, é a oportunidade perfeita Pra minha banda dar o pontapé, né? Se apresentar E aí eu falei pra ele Falei, mano E aí, consegue pra gente? Né? Então, um espacinho aí Uma vaguinha A gente já tinha umas músicas, né? Já tinha alguns ensaios e tal Já dava pra arriscar alguma coisa E ele conseguiu uma vaguinha pra gente E a gente Tocou três músicas Dessas três músicas Eu lembro duas que foram tocadas A outra eu não lembro E dessas duas músicas Uma tem uma gravação demo Que eu fiz anos depois E a outra se perdeu no tempo Eu acho que nem a letra num papel Eu não tenho mais Eu lembro o refrão Lembro alguns versos de cabeça Mas não tenho certeza Se a música inteira tá na memória Eu acho que tem alguns pedaços faltando ainda Mas, enfim Foi uma experiência muito engraçada Porque a gente, molecão, né? Novão Se apresentando como uma banda de rock Tocamos sem um baixista Apenas duas guitarras E a batera e eu no vocal A igreja tava lotada Lotada Porque foi convidado As diversas igrejas pra esse evento E a igreja onde a gente tocou A nossa igreja local Tava assim Lotada de gente Todas as cadeiras cheias Todas as cadeiras ocupadas E a gente subiu lá no altar, né? Pra tocar Travado Mais do que coluna de velho Sabe? Travadaço Travadaço A gente não tirava nem o pé do lugar Pra não ter medo de cair, tá ligado? Muito travadão Mas a igreja reagiu muito bem Interagiu, né? Com a gente Aplaudiu, né? E tal Motivou, né? Motivou a molecada Que tava querendo fazer alguma coisa, né? Começar alguma coisa no meio musical Motivou a molecada A continuar Eu guardo esse dia com muito carinho Eu lembro que ainda A gente se reuniu Minutos antes do evento começar Ou antes da gente tocar Não me lembro bem E a gente se reuniu na cozinha, né? Que era do lado de fora da igreja, né? Era uma parte externa da igreja Na cozinha E a gente se reuniu lá E eu catei o violão A gente passou a música rapidinho ali Pra saber o andamento e tal A gente orou antes, né? Pedindo pra Deus ajudar Pra que desse tudo certo, né? E tal E tudo assim, né? Muita tensão Muita emoção Foi uma experiência muito bacana Que a gente teve Eu guardo com muito carinho na memória E foi o pontapé de tudo, né, cara? Eu acho que toda banda Que é grande Começou sendo banda local De algum lugar Eu não sou nenhum artista grande ainda Muito menos famoso Mas assim, lá foi onde comecei Foi o primeiro lugar que eu toquei Foi a primeira vez que eu subi Assim, num lugar pra tocar Numa espécie de palco, né? Num altar Pra dar minha cara pra bater A respeito do meu próprio conteúdo, né? A respeito das músicas que eu mesmo escrevia Que eu mesmo compunha Eu mesmo me expus ali, né? Pra poder mostrar o meu trabalho, né? E tal E foi muito legal Foi muito legal Inclusive Esse evento foi filmado Por um cara que era da igreja na época Um cara chamado João Maurício Inclusive Se alguém conseguir fazer esse vídeo Chegar até ele João Maurício Se você tiver esse vídeo guardado ainda O que eu duvido Porque já faz muitos anos Cara Me dá um jeito de passar isso aí Porque isso Seria ótimo ver essa cena de novo Seria muito bom ver esse registro Mas eu acredito que já não exista mais E aí A gente tocou nesse rolê e tal Só que ainda tava incompleto, né, meu? A gente precisava de um baixista, né? Pra somar aí, né? No time Pra completar os graves aí Completar o peso da banda e tal E a gente foi capengando aí Até o início de 2008 2007 foi o ano que eu conheci a minha esposa, né? E a gente começou a namorar No finalzinho de 2007 Vou falar 2017 2017 foi o que meu filho nasceu A gente começou a namorar no fim de 2007 Novembro No comecinho do ano Onde as igrejas fazem o retiro pra carnaval É que agora, né? Algumas fazem em março Outras fazem em fevereiro E assim vai Mas no feriado de carnaval de 2008, né? O pessoal fez uma campa dentro Dentro da igreja Onde Onde ela ia E aí me chamaram pra ir lá e tal E eu fui Queria me enturmar com o pessoal da igreja dela, né? A gente foi capaz de começar a namorar e tal E nesse campa dentro A gente não, né? Eu conheci o futuro baixista da Filha da Luz, né? O meu amigo Alif Felipe Depois a gente acabou brincando que era a banda dos Felipe, né? Porque tinha eu, o Felipe O Felipão, que era o Felipe E o Alif Felipe, que também era o Felipe E aí eu cheguei no acampadento lá e tal, né? Eu já conheci algumas pessoas E ele tava lá Acho que ele tava tocando violão E eu me aproximei Porque músico de igreja é assim, né? Vem um tocando e já quer se enturmar ali pra conversar e tal E aí ele tava lá tocando Eu, se eu não me engano, era isso, né? Ou vice-versa, né? E aí a gente começou a conversar Descobrimos que a gente tinha o gosto pelo rock em comum E também tínhamos um outro gosto em comum Que aparentemente, que a princípio eu acredito que era maior do que a música em si Que era o gosto por Guitar Hero A gente jogava Guitar Hero Então a gente começou a conversar sobre Guitar Hero e tal E com o violão na mão Começamos a tocar algumas músicas do Guitar Hero lá no acampadento Lá, eu e ele ali E a gente começou a conversar e nos demos muito bem Simpatizamos ali um com o outro, né? Na questão do gosto musical A gente já deu umas risadas ali e tal E aí, mano Falei, eu vou chamar esse cara pra ir da banda, velho, tá ligado? Fiz o convite pra ele e tal Ele falou, ah, meu, mas eu toco guitarra Não, não toco baixo E aí volta aquele mesmo lance, né? Dá vontade do cara tocar Filhão, se você tiver com vontade de entrar Mas se quiser tocar, a gente dá um jeito e tal E o detalhe, né? O Alif, ele é canhoto Então, assim Ele topou entrar, né? Tocar com a gente E aí, quando a gente ia ensaiar Ele virava o baixo ao contrário Só que, assim As cordas continuavam nas suas posições normais Mas, mesmo assim O Alif desempenhou o papel dele na banda muitíssimo bem Ele ficou na banda até a banda acabar E depois seguiu comigo no Felipe Freak Durante anos aí Foi o cara que somou muito na banda Ajudou muito E aí, então Com a entrada dele A gente tinha o nosso time completo Tínhamos dois guitarristas Um vocalista E, eventualmente, né? O Felipe e o Alif me ajudavam nos vocais também Em algumas músicas E tínhamos o Alif no baixo Então agora o quadro estava completo Filhos da Luz Acabaram de fechar o seu quadro E é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Você deixa seu like Se inscreva no canal Deixa seu comentário aí Sobre o que você achou E o que mais você espera ouvir Dessa época de Filhos da Luz Se você tem alguma lembrança Conta pra mim Que eu jogo aqui no meio Beleza? Fica com Deus Abraço E é nóis Uh! Uh!